Muito pesado no game, a caninha tá ligado Não gosta disso, não é fogo no parquinho Essa é no beat, só a gente tá ligado Hoje é sessão de putaria, não tem hora pra acabar Se é que sou de camisinha, chama amiga pra blotar Vai ter pato pras amiguinha, toma vai novinha Escolhe seu no banco se é dentro da casinha Vai, toma vai novinha, toma vai novinha Escolhe seu no banco se é dentro da casinha Quando tempo tá novinha Descendo no chão rebolando a tua Vai rolar uma fugidinha Escolhe se tu quer fuder no tempo ou na casinha E a tropa do lazim já convocou tras amiguinha Toma vai novinha, toma vai novinha Surra de 1x7, bem na tua puxetinha Toma, toma vai novinha, toma vai novinha Surra de 1x7, bem na tua puxetinha Toma, 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 toma Vai novinha, toma, toma vai novinha Surra de 1x7, bem na tua puxetinha Toma, 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 toma Toma vai novinha, sou ratinho pra ser na tua bucetinha Toma vai novinha, toma vai novinha Sou ratinho pra ser, te be na tua bucetinha Toma vai novinha, é mais lino beat Só a hit tá legal, tá legal Toma vai novinha, toma, toma Hoje é sessão de putaria, não tem hora pra acabar Segui sua de camisinha, chama amiga pra gotar Vai ter pato pra isamiguinha, toma vai novinha Escolhe se eu não beco se é dentro da casinha Vai, toma vai novinha, toma vai novinha Escolhe se eu não beco se é dentro da casinha Quando o tempo tá novinha Descendo no chão rebolando a sua Vai rolar uma fugitinha Escolhe se tu quer fuder no tempo na casinha E a tropa do Lazinho já convocou das amiguinha Toma vai novinha, toma vai novinha Surra tipo a sete bem na tua bicetinha Toma vai novinha, toma vai novinha Surra tipo a sete bem na tua bicetinha Toma vai novinha, toma vai novinha Surra tipo a sete bem na tua bicetinha Toma vai novinha, 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 toma vai novinha,